Aqui, acelerando aqui com os destaques do nosso portal, a oito no BG com a Carolina de Moraes. Ô Carol, boa tarde, querida. Olá, boa tarde. O estado de Sergipe inicia hoje mais uma campanha de vacinação contra a influenza. Lembrando que nessa primeira etapa as doses serão destinadas aos grupos prioritários. Para receber o imunizante é bem simples, basta procurar uma unidade básica de saúde próxima da sua casa e apresentar documentos de identificação pessoal. A lista completa de quem pode ser vacinado está disponível lá no nosso portal. E olha, as empresas Eletrobras abriu 350 vagas para a contratação de profissionais de nível técnico e superior em todas as regiões do Brasil. A oportunidade garante posição efetiva nas áreas de manutenção e operação. Os candidatos devem realizar inscrição através da internet. Já que na capital os novos equipamentos de fiscalização eletrônica passam a registrar autuações por excesso de velocidade a partir de amanhã. Os radares estão funcionando em cinco pontos diferentes. Atenção redobrada, hein? Acesse a oitce.com e fique bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã.